O que esperar do novo live action de Como Treinar o Seu Dragão? Como vocês viram, esse é o título desse vídeo. E eu decidi colocar algo mais abrangente, né? Pelo motivo de que hoje eu acordei com vontade de falar do live action. E nada melhor do que vir aqui compartilhar com vocês algumas ideias. A minha visão sobre esse filme e algumas opiniões no geral. Um vídeo mais voltado para um bate-papo e eu sei que vocês gostam bastante desse estilo. No final do vídeo, não esquece de comentar também a sua opinião sobre o live action. Assim todo mundo consegue interagir e ver o que cada pessoa tá achando disso tudo. Então sem rolar muito, vambora. Bom, eu já fiz diversos vídeos falando sobre a produção do filme. Desde quando anunciaram que o filme ia de fato lançar até o fim da gravação. Que por sinal foi a última informação que saiu do filme. Ah, e teve também a divulgação do elenco principal. Algumas imagens do set, enfim. Tudo isso eu vim aqui e fiz vídeo pra vocês. Porém, como ainda não saiu nenhuma informação relevante. E eu achei legal compartilhar com vocês o que eu tô achando disso tudo. Não que alguém queira saber, né? Mas... Eu acho legal, até porque a gente consegue fazer uma média de tudo que já saiu. Pensar em teorias, hipóteses, tanto em relação à história. Quanto à produção do filme no geral. Sendo assim, vamos recapitular um pouco algumas coisas. Por exemplo, a data de lançamento. O live action era pra ser lançado no dia 14 de maio de 2025. Mas teve uma greve de atores em Hollywood. E isso obviamente acabou atrasando o desenrolar do filme. Por isso o filme foi adiado e agora tem como data oficial o mês de junho. Mais precisamente no dia 13. No mais, como eu já falei no meu último vídeo sobre o filme, terminaram de filmar as cenas. Ou seja, a primeira etapa terminou e agora entra o processo de pós-produção. Que é onde tem os efeitos especiais, o CGI, ou seja, a edição do filme, né? Usando um termo mais amplo. Desse modo eu acredito que a gente tá em julho, né? Talvez pra outubro ou novembro comecem a sair algumas imagens. Talvez demore um pouco mais. Porém até no máximo em dezembro já deve ser divulgado material promocional. E se a gente tiver sorte, quem sabe também não saia algum trailer junto. Eu falo por mim, eu tô muito ansioso pra assistir esse filme. E tem três fatores assim que no momento é o que eu tô mais preocupado. Que é a ambientação do filme. Como vai ser a atuação dos personagens e o principal. O visual de cada espécie. E dando ênfase nas espécies, imagina que legal ver cada um. Cada dragão remodelado na vida real. Com certeza vai ser bem surpreendente. Bom, pelo menos eu acho. Já que eu citei também os atores. Quando divulgaram o elenco, teve algumas polêmicas. E isso é uma coisa que muita gente comentou. Vamos dar uma olhada no que as pessoas acharam. Fizeram de novo. Trocaram a etnia da Astrid. Como treinar sua paciência. Nossa, isso aqui ficou engraçado. Nossa, e olha esse. Zero novidade. Como lacrar seu dragão. Ah não, chega por hoje. Me ajuda aí, né? É, como deu pra ver. Teve algumas pessoas que não gostaram muito do elenco. Principalmente porque a atriz que vai fazer o papel da Astrid não é igual a personagem do filme. Mas eu prefiro nem entrar nesse assunto, né? E vamos continuar. A minha opinião sobre isso é que a gente deve esperar pra ver a atuação dela. Obviamente a Nico Parker não é igual a Astrid do filme. Mas ela tá bem empolgada com isso tudo. E eu tenho certeza que ela deu o seu melhor nesse projeto. Então fiquem de boa quanto a isso. Um fator que eu queria falar também é sobre a história do filme. Talvez algumas pessoas ainda não saibam, mas o live action vai ser uma releitura do primeiro filme. Portanto é normal que em uma releitura as cenas não sejam 100% fiel ao filme animado. Ou seja, certamente o diretor manteve as cenas principais. Os momentos marcantes e que mudaram o rumo da história. Mas tem uma leve chance do filme trazer novos momentos. Novas cenas que não aconteceram no filme animado. Eu tô falando isso e o filme nem lançou ainda, né? Mas é porque na maioria das vezes isso acontece. Bom, eu tô empolgado pra um momento em específico. E tenho certeza que algumas pessoas também. Que é a batalha final. Cara, eu fico imaginando como vai ser essa cena no live action. E imagina só o tamanho da morte rubra. E aliás, na animação ela já é assustadora. Agora imagina na versão real. Com certeza vai ser muito insano. Não é à toa que pra mim as melhores cenas vão ser as de porradaria. Por exemplo, o ataque logo no início do filme. A luta do Banguela contra o Dente de Anzol lá na arena. A própria batalha final, enfim. Antes de continuar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Você sabia que eu tenho uma loja de camisetas? Sim, o canal do Fúria tem uma loja oficial com diversas estampas exclusivas. Modelos que você só vai encontrar aqui. Todo mês eu lanço pelo menos uma estampa nova e melhor. Nós entregamos em todo o Brasil e o envio é muito rápido. Além de que você vai ser um dos únicos a ter uma camiseta do Fúria da Noite ainda por cima do canal do Fúria. Lembrando que temos diversas cores e tamanhos. O link tá na bio do canal e na descrição desse vídeo. Com base nisso tudo que eu falei até agora, a gente pode tirar uma pequena conclusão. O lançamento do live action ano que vem é uma porta de entrada para lançamentos no futuro. Ah Lucas, como assim? Bom pessoal, pensa comigo. Dependendo da aceitação do público e da crítica, futuramente a DreamWorks e o Dendeblos, que pra quem não sabe é o diretor, podem cogitar o lançamento de um quarto filme ou alguma nova série. Sinceramente, tudo pode acontecer. Até porque eu tenho uma teoria aqui que ninguém parou pra pensar. Que é a teoria de lançamentos. Olha só, o primeiro filme foi lançado em 2010, já o segundo em 2014. Ou seja, 4 anos depois. Logo o terceiro lançou em 2019 e o que? 5 anos após o segundo filme. Por fim, o live action tá previsto pro ano que vem, 2025. 6 anos após o terceiro filme. Então, seguindo a lógica, o próximo filme a partir do ano que vem, vai demorar cerca de 7 anos pra lançar. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É uma teoria boba, mas que talvez seja real. Pessoal, lembrando que isso é apenas uma doideira que eu acabei de pensar aqui, então não levem muito a sério. Mas enfim, respondendo a pergunta que tá no título, o que podemos esperar do novo live action? E eu falo pra vocês que muita coisa boa. A gente pode esperar um filme diferente, com uma proposta nova, que é a conversão desse universo para o mundo real. Afinal, isso era uma coisa que pelo menos uma vez todo mundo já pensou. Como os dragões da saga seriam na vida real? E tá aí, é só esperar pra ver. Podemos aguardar também momentos icônicos com uma estética realista, além de diversos outros fatores. Basicamente, o filme tem quase tudo pra dar certo. Eu falo quase tudo porque mesmo com tanta coisa boa, não muda o fato do filme ser um live action. E como todos já sabem, esse tipo de filme geralmente não agrada a muitas pessoas. E tem a fama de estragar a história. Mas vamos torcer pra que isso não aconteça em Como Treinar o Seu Dragão. Antes de acabar o vídeo, é bom lembrar que o marketing do filme já tá movimentando a comunidade. E a maior prova disso é o parque temático da franquia. O lançamento de novos brinquedos, como por exemplo Funko Pop e claro, a volta dos filmes na Netflix. E isso é muito importante porque a Netflix é o serviço de stream mais assistido no Brasil. E o filme mal chegou e já tá no top mais assistidos. Bom, eu acho que eu falei tudo. Mais uma vez, espere muito que a franquia volte a ter o sucesso que ela merece. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.